Olá a você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! Trazendo hoje para vocês pela primeira vez o Lifeweaver, aqui no multiplayer competitivo online do jogo Overwatch 2. Lifeweaver que seria, numa tradução livre, o tecelão de vida. Ele é um cientista, que ele criou uma tecnologia que une matéria vegetal com luz sólida. Então ele criou uma espécie de uma nova vida, uma vida que pode curar as pessoas. Então ele tem o sonho aí de acabar com as doenças no mundo, curar todas as pessoas. É um personagem de suporte e olha só que curioso, quando Overwatch 1 foi lançado, E eu já falei para vocês, desde então, Overwatch tem sempre trazido novos personagens, novos cenários, novos modos de jogo. Quando o Overwatch 1 foi lançado e eu mostrei para vocês, até antes do lançamento eu mostrei o jogo. Eita! Que agilidade e malandragem! Nós tínhamos a princípio 3 personagens de suporte. Era o Lúcio, a Mercy e o Zenyatta. Hoje nós temos 10 personagens de suporte. Life Weaver é um novo personagem de suporte, que tem esse desabrochar curativo, essa flor na sua mão, que ele pode curar as pessoas. Estou passando por cima aqui da plataforma de pétalas. Eu posso criar em qualquer lugar essa plataforma de pétalas e eu passando por cima dela, ela sobe, ela se eleva. E aí eu fico atacando do alto, fica mais fácil para eu atacar e, dependendo do caso, é mais difícil de eu ser atacado também. Me dá acesso a algumas partes altas. E eu posso usar para mim essa plataforma de pétalas ou posso ver um inimigo lá no meio, lá numa dificuldade, eu posso jogar essa plataforma debaixo dele. E aí ele vai ser elevado, por exemplo. Eu tenho a Saraivada de espinhos, isso aqui, que eu lanço espinhos, que eu vou gerar dano nos inimigos. Eu posso curar e eu posso atacar também. Você tem que ter boa pontaria, porque só se o adversário estiver bem no centro ali da tela mesmo, bem no meio da mira, para você acertar com esses espinhos. Não é tão fácil assim acertar. Eu tenho uma investida rejuvenescedora, que na hora que eu estou aí em uma situação de perigo, eu dou um pulo e eu aperto o A de novo. Estou jogando aqui no Xbox Series X. Eu dou um pulo e aperto o A de novo e ele dá um dash para o lado que eu quiser, para o lado que eu tiver apontado. Que eu escolher, não para o lado que eu tiver virado. Eu salto e eu dou um dash. E eu consigo escapar do inimigo e eu me curo ao mesmo tempo. Eu vou me curando durante esse dash. Eu tenho o abraço vital. O abraço vital, eu escolho um personagem qualquer, eu miro nele. Se o personagem estiver no meio de uma galera inimiga tomando tiro, eu miro no personagem e eu puxo o personagem. Ele envolto aí em uma vida, que é a mistura de uma vida vegetal com luz. Ele vem envolto, então eu puxo ele para mim e ele vem protegido. Ele não toma tiro, ele não leva dano enquanto ele está vindo até mim. Então eu tiro o personagem do perigo. Tem que tomar cuidado que a pessoa tem que saber usar isso aí. Se for um cretino qualquer aí, ele pode ficar puxando os outros, te puxar e te atrapalhar. Então tem que saber jogar, obviamente, para usar isso aí. Viram como a investida me ajuda? O inimigo ali até se perdeu um pouquinho, porque eu fui para trás dele e continuei atacando. Um personagem tanque, olha só. Eu sou um personagem de suporte. Tenho 225 de vida. Quase que eu matei um tanque. É que o Lazarento vai se curando o tempo todo, senão eu teria matado ele. Eu colado com ele, usando essa investida rejuvenescedora, eu consegui escapar. Bom, nosso objetivo aqui é levar esse robô até a plataforma e empurrar a plataforma. Quem levar a plataforma para mais longe, ganha. Só que, né, cadê o meu time? Eu tenho que ficar cuidando aqui de todo mundo. Olha aí, chegando a galera. Eu tenho que ser um personagem de suporte. Para ser um personagem de suporte, tem que ter gente da minha equipe para eu dar suporte. De preferência, ter personagens tanque na minha equipe. Que aí o cara vai segurando, vai tankando, como o pessoal fala. Vai segurando aí a equipe adversária. Vai tomando dano, só que eu vou curando ele. Só que a minha equipe não está me ajudando muito. Eu estou fazendo aqui, eu estou com um personagem de suporte. E estou tendo que usar como se fosse um personagem de ataque. Porque a equipe não está ajudando tanto assim. E eu tenho a habilidade suprema também. A habilidade suprema que já está disponível é a árvore da vida. É uma árvore de luz sólida com também, obviamente, essa vida vegetal. É uma árvore que eu crio aí onde eu quiser. Cura todo mundo, todos os aliados à volta. E vai emitindo a cada tanto tempo um pulso de cura também para as pessoas. É um bom personagem, desde que você tenha uma equipe propícia para isso. Que não está sendo muito caso aqui. Eu estou tendo que me virar muito aqui para poder cumprir esse objetivo. Gostei do personagem. Ele é meio que Afrodite de peixes. Se você olhar a estética do personagem, tipo o Vega do Street Fighter, né? É o cara bonitão. É meio que a expressão da perfeição do homem. Olha aí a minha árvore. Vocês viram? Joguei a árvore ali. Ela cura na hora que eu lanço ela e continua curando. Então todos os... Ah, não, não, não. Deixa eu sair. Ai, fiquei preso, droga. Lazarenta da diva. Acabou me matando. É uma coisa curiosa que é uma expressão de uma cultura. Esse cara aí, esse Life Weaver, ele é da Tailândia. É uma expressão de uma cultura que sempre existiu e hoje tem imbecil que quer acabar, né? Então os seres humanos, eles nascem todos, no geral, numa sociedade, numa micro sociedade que é a sua família. E às vezes você pode nascer numa família pobre, média, sei lá, classe média, rico e tal. Isso depende. Só que sempre, né, a gente propagou na sociedade uma cultura de cuidado. Então você, pode ser que você seja pobre, mas você vai se esforçar e vai tentar dar uma vida melhor pro seu filho. Pro seu filho crescer numa condição melhor e poder dar uma vida ainda melhor pro filho dele, pra ele crescer. E ele poder dar uma... ele trabalhar, ele se esforçar e dar uma vida ainda melhor pro filho dele. E assim a sociedade vai evoluindo e as pessoas vão evoluindo. Só que hoje não. Hoje meio que é a cultura do egoísmo. É a cultura Globo que eu falo, né? Você assiste novela da Globo, todo mundo tá em busca da sua felicidade. E quando você busca só a sua felicidade, você se afasta dela. Quando você olha pros outros e ajuda os outros a serem felizes, você fica num ambiente feliz e você acaba sendo feliz também. Você acaba achando a sua felicidade também. Essa cultura de ajuda. A gente vai ajudando uns aos outros e principalmente a nossa família. Obviamente. Só que hoje não. Você tem gente aí, sei lá, tem filho, abandona o filho, não cuida do filho. Ele é pobre, o filho vai ser pobre. Ele não tenta deixar um legado pro filho. Tem político aí, bandido, que quer acabar com herança. Fala, não, mas tem que acabar mesmo e tal. Ah, o ministro maldade aí falou uma melda dessa aí, que é um absurdo ter herança. E olha só o que que acontece. No caso do Lifeweaver, ele é um cara que nasceu numa família rica. Por ter nascido numa família rica, ele não precisou trabalhar com 10 anos de idade, 11, 12, 13, pra se sustentar, pra ajudar a família. Ele pode se dedicar ao estudo. E se dedicando ao estudo, ele criou aí uma coisa que pode curar todas as pessoas do mundo. E é assim que acontece. Se você tem hoje, sei lá, uma tomografia computadorizada, que você tem acesso pra um baixo custo, às vezes até pago pelo governo. Um relativo baixo custo, obviamente. Pro equipamento que é, pro absurdo do equipamento que é. Você pode hoje fazer uma tomografia computadorizada, achar precisamente um tumor e algo que 100 anos atrás, com toda a certeza do mundo, iria te matar. Hoje, facilmente você consegue, até relativamente facilmente, você consegue remover e você vai ficar vivo. E o seu pai, a sua mãe, seu irmão pobre, por exemplo, pode sobreviver, pode ficar vivo. Isso veio muito às custas de pessoas que nasceram num ambiente melhor, vamos dizer assim. Puderam se dedicar ao estudo, pra depois trabalhar numa coisa que pudesse criar uma tecnologia pra isso. Então a gente tem que pensar nisso, né? Não é que falam, não, a gente tem que idolatrar os ricos, porque os ricos estão salvando o mundo. Não é isso, a gente tem que ter uma cultura de preservar e de cuidar. Ah, de novo, Diva! Pro inferno, Lazarenta! Dessa vez eu consegui escapar. Então a gente tem que pensar na cultura do melhor para os nossos filhos, para as nossas crianças. Que a gente, como adulto, a gente trabalhe, pra que as crianças possam se preocupar e se desenvolverem, estudarem e evoluírem a nossa sociedade, o nosso país, a nossa nação e o nosso planeta. Agora, se todo mundo estiver lascado, se todo mundo desde cedo já tem que ficar carregando peso pra sustentar os outros, a gente vai viver numa sociedade sempre pobre, sem coisas mínimas, como, sei lá, um analgésico. Se você quiser um analgésico, poderia não existir. Você teria que morrer de dor o resto da sua vida, por não ter um analgésico, um ácido acetil salicílico, quando você tem uma dor de cabeça. Hoje você toma um comprimento, acabou com a sua dor de cabeça. Imagina, você viver com dor de cabeça, porque não tem, porque ninguém criou o ácido acetil salicílico. Então, pessoas, às vezes, que são consideradas hoje pela nossa sociedade privilegiadas, elas criam muitas coisas também que privilegiam toda a sociedade. A sociedade como um todo. Eu tô resumindo aqui, pelo amor de Deus, essa discussão. Tem muita coisa envolvida nisso aí, é óbvio, não dá pra falar durante um vídeo só de Overwatch ou lutando ao mesmo tempo. Mas, o Lifeweaver é esse cara da Tailândia, mas o cara que seria considerado o privilegiado. Mas por esses, entre aspas, privilégios, porque não são privilégios, porque o pai dele trabalhou pra dar isso pra ele, e o vô dele trabalhou pra dar uma vida melhor pro pai, e o bisavô trabalhou pra dar uma vida melhor pro avô. Ah, mas tem cara que fez o Afortuna roubando. Então, a gente pega as provas e prende esse cara, e bota ele na cadeia. Que roubar... Agora, quem acha? Não, não, vamos roubar a herança das pessoas, vamos taxar grandes fortunas, como diz o Cauê, imbecil Moura, por exemplo, né? Um bilionário não tem que existir. Mas o bilionário da Amazon lá, o Jeff Bezos, ele doou 100 milhões de reais pras pessoas vítimas lá da tragédia no Havaí. O Cauê Moura doa quanto? O Felipe Mero Neto doou quanto? Agora, eu tirar o dinheiro e dar pros políticos, aí eu aburrice, porque político não tá criando nada pra sociedade. Eu nunca vi político criar absolutamente nada pra sociedade. Pessoas criam coisas boas, o analgésico, o ácido acetil salicílico, a tomografia computadorizada. Então, pessoas estão criando coisas boas pra sociedade. Políticos, não. Via de regra, eles criam coisas ruins pra sociedade. Se achar que é melhor roubar o dinheiro das pessoas e dar pra político, você é um imbecil. Desculpa te falar. Vocês viram que ele é o Afrodite de peixes? O Lifeweaver, ele é o Afrodite de peixes? Parece que a inspiração foi no Afrodite de peixes. Não sei. Mas dá essa impressão. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aí pelo like. Deixa seu like, inscreva-se no canal. CJBR Consoles e Jogos Brasil. Ativa o sininho. Deixa seu comentário que eu leio todos. Nem que seja um oi, um olá, pra registrar sua passagem aqui no vídeo. E pra que eu possa acompanhar quem está me acompanhando também. Cheirar as rosas. É o Afrodite de peixes. Eu não sei como ninguém acusou ainda esse personagem de estar oprimindo os homens feios. Daqui a pouco aparece essa acusação por aí. Então é isso aí, meus amigos. Obrigado mesmo. Valeu. Até mais. Fui!